E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com você uma super dica para o concurso de PayPath, Sistema Legal de Medidas. É isso mesmo, um assunto que sempre cai e vamos ver aqui. Vamos lá? Se ficar só na tela. Então, simbora. Concurso de PayPath, Sistema Legal de Medidas. Vamos lá? Ó, antes, minhas redes sociais, meu Instagram é prof.renatooliveira e a minha página é prof.renatooliveira. Troca o like e sigo de volta. Vamos lá? E agora, vamos começar a nossa brincadeira. Simbora lá. Vamos lá, ó. O que diz essa questão aqui para a gente? Deixa eu fazer aqui a divisória. O par de uma escola possui 1.200 metros quadrados de área livre. Esta área em quilômetros quadrados corresponde a... Ele quer essa área em quilômetro quadrado. Você, ai meu Deus. Primeiro, você tem que saber transformar, que é o quê? O quilômetro ao quadrado, não é isso? Hectômetro ao quadrado, a tabelinha. Decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Tá legal? E aí, galera? Tem um macetinho para decorar. Tiaguinho que inventou isso. Como é que é o macete? Que homem, né? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres, ó. Ki, de quilômetro, homem, hectômetro, danado, decâmetro, muito metro, descuidado com as mulheres, decorou. Chora de bola? Após isso, vocês precisam saber qual é a sua direção. Se você vai estar indo para frente ou para trás. Tudo bem? Para frente ou para trás. Ok? Então, vem aqui comigo, ó. Se eu vou do metro para o quilômetro quadrado, eu estou indo para trás. E aí, galera? Sempre foca no expoente. Lembrando, você esquece do metro quadrado. Lembrando que nós queremos ir do 1.200 metros quadrados para o quilômetro. Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou legal. Nós queremos ir do 1.200 metros quadrados para o quilômetro. E aí, como é que vai ficar a parada, galera? Você vai voltar, ó. 2, 4, 6. Você vai voltar 6 casas, na real. Tudo bem? É sempre focando no expoente. Tudo bem? Foquei no expoente, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ou seja, a vírgula deve voltar 6 casas. 1.200, eu volto da vírgula. Mas, Renato, eu não estou vendo vírgula, porque ela sempre está do lado do último, quando não aparece. E aí, volta 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Faltam 2 casas. Aí, é só eu colocar 2 zeros e fechar com vírgula zero. Show de bola? E aí, como é que fica a minha brincadeira? Fica 0,00, 12,00 quilômetros quadrados, que tu vai falar. Mas, Renato, não tem essa resposta. Sabe por que não tem? Por que, galera? Esses dois zeros aqui, que eu pintei de amarelo, não contam. Então, fica 0,00, 12 quilômetros quadrados, ok? Então, essa é a minha resposta. 0,0012. Marco V da vitória. Letra B, de bola. Maravilha? Essa é a minha respostinha. Sem problemas, sem medo. Olha aí, que legal. Tranquilo? Não vai embora, que eu quero falar com você, que está se preparando para esse concurso. Primeiro, deixa anotado que toda quinta, 22 horas, teremos uma dica. Então, não perca. Toda quinta, 22 horas, teremos uma dica. Tá legal? E agora, eu quero falar com você, que está se preparando. Galera, gostaram dessa dica? Então, imagina só você aprender isso passo a passo, com método comprovado por diversos alunos e que antes, igual você, de repente, que antes acertavam uma questão, duas questões, e após o método acertam oito, dez questões. É esse curso. Esse curso vai te preparar para a prova de PAEI, para PEI e para PEF. É um curso que nós fizemos para preparar para as três. Mas, Renato, o que tem nesse curso? Primeiro, tem um nivelamento, né? Primeiro, você tem um nivelamento para você recordar toda a base. Depois, tem um curso de matemática, tá? Um curso de matemática, para você arrebentar. E o mais legal desse curso é que você vai ter a teoria, vai ter o exercício com a gente, e após, pessoal, você faz um simulado interativo com cinco questões. O que é o simulado interativo? Você tem 30 minutos para resolver cinco questões. Você resolve, marca as opções e envia. Após isso, dá o teu percentual de acertos, de erros e abre o vídeo com a gente corrigindo. Olha que legal. Isso em todos os assuntos do curso teórico. Gente, vamos ser sinceros. Se nós parássemos por aí, esse curso já seria o melhor curso na sua preparação. Primeiro, que é o curso que tem mais casos de sucesso para esse concurso. E segundo, que está sensacional nessa estrutura. Mas nós fomos além. Estamos te dando seis bônus, pessoal. Isso mesmo. Seis bônus que nós estamos te dando. Primeiro bônus, galera. Primeiro bônus. Um curso de exercício com 100 questões da última... 100 não. Ainda está com 90. Nós vamos gravar a prova de PAE ainda. Um curso de exercício com 90 questões com as últimas provas de matemática. Quatro simulados de matemática. Tá? Quatro simulados de matemática. Não são interativos, mas são simulados. Dois simulados de português com a Débora. Esse também é o único curso que tem aulas de português. Não, tem um outro que tem um curso de exercício. Mas só esses. Tá? Três apostilas. Num total de 360... 360... Opa! Deixa eu apagar aqui. Num total de 360 questões comentadas em PDF. Um curso... Não parou, não. Tem mais. Um curso de exercício de português com 50 questões resolvidas pela Débora. E, além disso, no final, cinco simulados interativos de matemática. Cada um com 10 questões. Você tem 60 minutos para fazer. Acabou lá. O que vai acontecer? Vai mandar a sua resposta e vai ver o vídeo com a solução. Galera, sensacional esse curso. Foi esse curso que aprovou diversos alunos no último concurso de PAEI. E no DPEI também era um outro curso que nós tivemos. Esse curso nós gravamos aqui. Mas, Renato, quanto custa isso? Galera, sempre que me perguntam quanto custa o curso do MPP, eu falo que o custo é zero. Ué, é de graça? Não. Porque não é custo. É um investimento. Tá? Se você quer aprender passo a passo, com método, você vai ter esse investimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Correto? E, assim, a gente dá muito conteúdo para vocês. Vocês têm as dicas aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem a lista VIP dos nossos alunos. Então, é muito conteúdo. Mas, se você quer ir além, aprender um passo a passo, estratégico, método MPP, todo planejado para a sua aprovação, esse é o curso. Tá legal? O seu investimento, se nós fôssemos considerar os bônus, seria no curso de matemática, R$199,90, na teoria. Esse daqui, com 90 questões, galera, o seu investimento seria de R$134,90. Os quatro simulados de matemática, R$109,90. Os dois de português, R$49,90. As três apostilas, galera, o seu investimento seria R$79,90. Tá? O curso de exercício de português, o seu investimento seria R$134,90. E os cinco simulados interativos, R$119,90. Tá? O simulado interativo, tu não encontra um curso só de simulado interativo no nosso site. Ué, mas se nós fôssemos cobrar por isso, né, seria esse o valor. Dando um total, galera, de R$829,30. Mas, Renato, tá muito... Ai, meu Deus, tá absurdo. Calma, amor. Só que, como nós estamos lhe dando bônus de R$829,30, seu investimento será de apenas R$199,90 em 10 vezes de R$17,90. Isso mesmo. Esse valor de R$829,30 por R$199,90. Gente, se você pegar o valor do seu investimento e dividir pelo tempo de acesso, que são 180 dias, seu investimento vai ser de R$1,11 aproximadamente. Gente, muito menos que um cafezinho, tá? E assim, o seu investimento aqui no teu primeiro salário, depois de aprovada, convocada, feito todas as etapas, olha aí, vai dar muito mais. Eu acho que dá mais se for o de PF, né? Vai dar brincando aí. 20 vezes mais, vamos ver? Vou botar aqui arredondando. Vamos lá? Dá mais de 27 vezes. Gente, é melhor que poupança esse investimento, correto? Eu acredito que sim, que seja melhor que poupança. Show de bola? Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Então, gente, olha só. Toda quinta, 10 horas da noite, nosso encontro marcado. E eu tô te esperando. E também tô te aguardando lá no nosso curso pra gente mudar a história da sua vida na matemática. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.